E é aí que se separam meninos de homens espiritualmente, é quando o coração que não concorda, não diz bem feito para desgraça. É só aí que você começa a virar gente. Não concordo. Se danou, eu não digo bem feito. Eu sofro, eu choro, eu tenho misericórdia, aí eu virei gente. Aí eu estou liberto, dia a dia, mais profundamente da maldade em mim. Porque enquanto o mundo está assim, o mundo está partidarizado. Isso é uma coisa importante do pessoal saber nessas eleições. Por exemplo, eu não escolhi um partido, eu estou escolhendo um caráter e uma esperança vinculada a um caráter humano. Mas é um partido, nunca tive vínculos. Um partido não me partidarizaria. Isso espero que todo mundo tenha entendido. E a minha escolha também não tem nenhuma fidelidade, a não ser aquela de compromisso com a verdade. Se, por exemplo, a Marina for eleita e ela se tornar antitética, incoerente, com tudo isso que a gente conversa, que eu ouço dela, que eu sinto nela e que eu vejo nela. Ela manifestar isso como sendo inverdade. Assim como foi com o Lula, durante dez anos eu estava ali, tentando ajudá-lo a se educar no olhar de muitas coisas. E ele fazia o dever de casa legal. Ele me chamava justamente para me dizer, me ajuda a ver outros olhos. Outros ângulos, muitas vezes, se a gente somar horas e horas e horas e horas, somam muitas centenas de horas de papo. Sério, cara? É. Mas no dia em que eu vi que era outra coisa, eu falei, não, aqui eu não fico. Com a Marina é a mesma coisa. O compromisso é com a verdade. O compromisso é com a verdade. Quando quem tem fidelidade ao Evangelho, tem lealdades e cobeligerâncias com tudo aquilo que é coerente. Se deixou de ser incoerente, pode ser meu pai, minha mãe, meu filho mais velho, presidente da república, eu vou dizer para ele pessoalmente, e como tudo é público, o que se faz público se tem que tratar publicamente. Quem bota a cara publicamente para alguma coisa tem que aprender a viver com as consequências. Ou então se esconda. E não diga nada, fique quieto. Não tem opiniões a dar. Quem opina, corre o risco de ouvir o contraditório, tem que ter maturidade. Mas no que me diz respeito, é um preâmbulo que eu gostaria de fazer para anunciar para você mais uma vez o fato de que o grande perigo é a gente ir departamentalizando, partidarizando a existência de modo que daqui a pouco o outro já não é mais meu irmão, porque ele tem uma opinião diferente sobre algum aspecto da vida. Aí vai todo mundo rompendo tudo e perdendo a reverência para com todos. É uma coisa horrível. É horrível. E infantil, né? É pagão demais. É de quem nunca conheceu. bondade, nem misericórdia, nem graça de Deus. É síndrome de Jonas. Porque o livro de Jonas é a respeito disso. É um cara que estava mais apaixonado pela ideologia política e mais comprometido com a derrota do inimigo político do que com a vontade de Deus. Por isso é que quando Deus mandou ele ir para a Nínive da Assíria, para pregar a palavra lá, ele disse não, eu vou para a Espanha, eu vou para o fim do mundo. Eu vou para o abismo, mas pregar para esses caras eu não prego. Conversão desses caras eu não quero. Porque eles eram os piores inimigos de Israel, do povo de Jonas. Jonas dizia não. Jonas estava fugindo da palavra de Deus para não violar a antipatia política dele para com aqueles que ele chamava de inimigos do meu povo. Inimigos das minhas esperanças políticas nacionalistas. Você veja o que que acontece. O cara vai para a barriga do peixe e vive aquela vida amargurada. O livro de Jonas não se conclui. Ele termina com a pergunta de Deus deixando o cara decidir. Se vai querer cultuar a vermes, a desgraça do descontentamento pessoal e a zanga ante a conversão do inimigo. É o cara que queria dizer bem feito de qualquer maneira em cima do outro. Queria, né, Caio? Queria dizer bem feito. Aí vem o inimigo e se converte. Aí ele não tem um bem feito para dizer e nem não tem um aleluia para cantar. Aí ele escolhe dizer bem feito. Mesmo que nada tivesse acontecido. Acaba que os levitas são poupados. A história de Jonas prossegue no silêncio, deixando a gente perguntar se ele escolheu viver amargurado ou se ele escolheu olhar com misericórdia acima da ideologia política e do interesse imediato àqueles a quem Deus também ama. O livro de Jonas termina dizendo a você sobre o seu antagonista político, religioso ou de qualquer outro nível. Como é que tu queres, ó Jonas? É a pergunta de Deus. Tu te importas com a erva que cresceu num dia e te deu uma sombra? E o verme veio e comeu e secou de um dia para o outro e hoje o sol está causticante sobre a tua cabeça e tu estás com raiva de mim e misericórdia da planta? Deus diz, por que que tu não aplicas então o mesmo princípio da planta a nínive? Porque tu estás cheio de misericórdia da erva? Por que que tu não aplicas a tua misericórdia ali onde há 120 mil almas humanas? Fora os bois, as vacas e os animais domésticos. Porque eles jejuaram também. Dentro não é porque jejuaram, é porque existiam e o Senhor criou. Não tem piedade de vaca. Piedade da vaca é ser vaca. Então, não terei eu compaixão? Claro que sim. Piedade da vaca é ser vaca. Obrigado.